O medicamento Sacituzumab-Govitecanta é indicado em bula aprovada pela Anvisa para aquelas pacientes com câncer de mama triplo negativo. Acontece que esse medicamento visa atacar uma proteína Trop2, que é também expressa em outros tipos de câncer. Bom, nesses casos, contudo, a oncologia termina fazendo a indicação de um tratamento que é chamado por nós de tratamento off-label, ou seja, embora a bula indique esse medicamento apenas para casos de câncer de mama triplo negativo e ressecável ou metastático, a oncologia indica esse tratamento também para outros tipos de tumores naqueles casos onde há a expressão dessa proteína chamada de Trop2. Mas como é que será que a justiça encara esse tipo de processo? Como é que será que é possível liberar um medicamento como o Sacituzumab-Govitecanta também para casos distintos daqueles indicado na bula? Qual será a obrigação do plano de saúde custear? É sobre isso que eu vou tratar com vocês agora. Acompanhe. O medicamento Sacituzumab-Govitecanta tem sido considerado pela oncologia como uma possível revolução no tratamento do câncer. E por quê? Porque esse medicamento, em geral, é indicado para aqueles pacientes que têm uma expressão de proteína chamada de Trop2. Em geral, muito indicadas e muito encontradas naqueles pacientes que possuem um câncer de mama chamado de câncer de mama triplo negativo. Acontece, contudo, que existem situações em que a oncologia pode indicar esse tratamento com essa medicação para situações em que não constam da bula. E, nesses casos, nós chamaremos esse tipo de tratamento de tratamento off-label, o que nenhuma relação tem com tratamento experimental. Veja só, tratamento experimental é aquilo que não tem qualquer evidência científica de que pode ser útil ao caso. Se um tratamento não tem qualquer evidência científica de que pode ser utilizado no caso concreto, nesse caso, sim, nós chamaremos de experimental e o plano de saúde não estará obrigado a custear. Contudo, se nós dissermos que esse tratamento não consta da bula, mas que existem boas evidências científicas respaldando a indicação, isso, então, é considerado pela Justiça, de forma que o Poder Judiciário, se a operadora de saúde não cobrir o tratamento, poderá ser chamado para determinar que o plano de saúde custeia o tratamento. Veja, drogas como o Sacituzumab, por exemplo, têm sido consideradas como revolucionárias pela oncologia, porque, diferentemente de uma quimioterapia tradicional, em que a gente pode, por exemplo, comparar com jogar uma bomba no organismo do paciente, visando matar aquelas células malignas, mas, consequentemente, atingindo também outras células saudáveis, medicamentos como esse são considerados por oncologistas como se fossem, por exemplo, um míssel teleguiado. Muito diferente, então, de uma bomba em que você joga no organismo e que vai matar várias células e vai acabar atingindo, inclusive, partes saudáveis do organismo, mísseis teleguiados têm como alvo especificamente aquela proteína que está causando aquele problema, aquela célula, a parte da célula específica que está causando ou desenvolvendo câncer. E, portanto, ele tem sido considerado pela oncologia como uma revolução no tratamento. Se o seu caso está indicado para o uso desse medicamento, saiba que, ainda que sua operadora de saúde recuse, será possível a você buscar a justiça a fim de que o Poder Judiciário determine o fornecimento do tratamento com sacituzumab e govitecã. Esse medicamento, se bem indicado pelo seu oncologista, ele pode, sim, ser autorizado pelo seu plano de saúde, ainda que, por exemplo, não conste da bula aprovada pela Anvisa, porque, como eu expliquei, tratamento off-label, fora da bula, não tem relação com tratamento experimental. É muito importante, nessa hora, ter um bom relatório médico, justificando, por exemplo, por que esse tratamento está indicado. Um relatório que explique, por exemplo, quais foram os tratamentos que você já submeteu e por que esse tratamento é o melhor ao seu caso clínico. É importante, nessa hora, também, que você conte com o auxílio de um advogado especialista em ação contra plano de saúde. Um profissional acostumado a esse tipo de ação, um profissional habituado a lidar com ações judiciais como essa, a fim de que ele possa juntar as melhores evidências científicas e usar a melhor técnica para buscar, então, o seu direito dentro do Poder Judiciário. Não deixe de lutar pelo seu direito e fale sempre com um profissional especialista no setor. Se você estiver em tratamento, eu desejo muito que você fique bem ou, se você for um familiar dessa pessoa, desejo muito que tudo corra muito bem nesse tratamento. Sucesso! Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil a você e a sua família e que tudo corra muito bem no tratamento. Até logo! E qualquer coisa, deixe seu comentário no canal, se inscreva. Eu volto sempre para poder interagir com as pessoas e compartilhar aquilo que sei, um pouquinho do conhecimento e posso sempre ouvir as histórias. Até breve!